Eu posso, você pode Nós podemos, conseguirei Eu posso, você pode Nós podemos, conseguirei Eu sou aquele que acorda cedo A procura do seu emprego Eu sou aquele que acorda de manhã cedo A procura do emprego Para dar de comer a família Para dar de vestir a família Deixa só vou me sacrificar Eu vou me sacrificar Deixa só vou me sacrificar Porque eu posso Porque eu posso Vou conseguir o meu emprego Vou conseguir o meu trabalho Vou conseguir o meu emprego Vou conseguir o meu trabalho Vou dar de comer a minha família Vou dar de vestir a minha família Mamãe Mereço Não, 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 não Você pode Eu posso Você pode Nós podemos Conseguirei Conseguirei Eu posso Você pode Conseguirei Nós podemos Conseguirei Ganazambi Abençoa Abençoa Marcos Potente Ganazambi Abençoa Abençoa De Desculpe Ganazambi Abençoa Abençoa Ailton Ganazambi Eu te peço Que abençoa Abençoa Também O meu chefe Sacode Ganazambi Abençoa O piloto Nelastar Ganazambi Abençoa Abençoa PCADC Porque nós podemos Mamawê Mamawê Nós podemos DJ pelo nível Meu mano Tá abençoado DJ pelo nível Meu mano Tá abençoado Mão puto Adorado Ganazambi Diz Tá abençoado Aquele que sentou No banco Detrás Tamento Abençoado Porque você pode Nós podemos Eu posso Porque nós podemos Eu posso Você pode Ganazambi Abençoa Uê Oh Ganazambi Abençoa Eu posso Você pode Eu posso Nós podemos Conseguir Eu posso Você pode Nós podemos Conseguir Eu sou aquela zongueira Que acorda De manhã cedo Pra poder Zongar Eu sou aquela zongueira Que acorda cedo Pra poder Zongar Procura Procura Eu posso Eu posso Você pode Você pode Nós podemos Conseguir Conseguir Eu posso Você pode Você pode Ver Nós podemos Conseguir Conseguir De as produções e a best record